Bom dia, humanos e humanas, tudo bom com vocês? Bem-vindos à segunda-feira de feriado. Eu ainda não decidi se isso daqui vai ser tipo um vlog novo ou se isso é a continuação de ontem. Eu vou tomar meu café da manhã, planejar um pouco o meu dia, apesar de hoje ser tipo uma emenda de feriado. Eu meio que queria ter um dia levemente produtivo, eu tenho que filmar umas paradas. O dia tá lindo, insere fotos do céu, insere cores do céu, tá tipo aquele tom de hortência barra azul vivo, que é tipo a minha tonalidade favorita de azul. Eu nunca pintaria minha casa dessa cor ou compraria móveis dessa cor, mas eu não sei porquê, eu amo esse tom de azul. Eu passei a manhã gravando um Reels, agora meu quarto tá na zona, eu tô planejando ir com a minha mãe no supermercado orgânico e eu vou mostrar meu look pra vocês. Eu só acho que eu não vou com esse sapato em específico, porque tá muito quente, eu vou suar o meu pezinho dentro desse sapato. É, seguinte, um pouco do meu look do dia. Eu sei que ele tá um pouco chique pra colar num mercado orgânico, mas é que ele era um look que eu tinha que gravar pro Reels, então eu só tô aproveitando que eu já tô, tipo, bem vestida e combinando e vou com ele. Esse aqui é um conjuntinho da BASIC, bem fresquinho pro dia a dia. Eu só vou trocar o sapato porque eu tô com esse mule, que também é da BASIC, mas tá muito quente e meu pé precisa transpirar, então eu acho que eu vou colocar ou um chinelo ou uma papete, alguma coisa assim. E só porque eu acho que combina, eu vou levar a minha linda bolsa de palha. Antes de ir, eu vou ter que dar um tapa no meu quarto, porque, cara, gravar Reels de moda, criadores de conteúdo que tão ouvindo isso sabem a zona que fica depois que você grava um Reels. E eu só fiz um Reels com, tipo, três looks e três looks já estabelecidos que eu já sabia como que eu ia usar de acessório, sapato. Então quando você grava muitos looks, dá, tipo, muito trabalho. Enfim, olha o meu quarto. Minha cama tá assim, ali tem uns sapatos, ali tem, tipo, roupa, roupa. Enfim, fica sempre uma zona horrível, maquiagem espalhada em todos os lugares, sabe? Ai, eu não odeio criar conteúdo, mas dá muito trabalho. É, seguinte, gente, a gente tá indo agora no mercado inorgânico, que é, tipo, uma feira. Não sei explicar, ela nunca foi, minha mãe já foi uma vez. E ela falou que tem coisas muito boas. Ela encontrou um leite, aquele leite da Nude, sabe? Que, tipo, geralmente custa uma singela vagatela no supermercado e ela tava num preço muito, muito bom. Então o plano, o ponto é encontrar coisas, tipo, tofu e essas paradas que... No supermercado custam uma nota e mais, mas lá, aparentemente, são barato. Eu vou levar uma água comigo, porque tá derretendo. E a meta agora é beber, tipo, sei lá, umas três dessa no dia. É isso. Eu não sei se hoje é um dia. Nada. 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 Ah, vamos pegar uma misturadinha, ó. Agora eu acho mais legal Só para o papai é um abraço Olha que linda as embalagens de chocolate Olha Que coisa linda A gente acabou de sair da Perinha barra estabelecimento orgânico na Vila Madalena E agora a gente está indo comprar nosso almoço no supermercado normal mesmo A gente comprou umas coisas muito boas Leites vegetais lá valem muito a pena E algumas coisas também de vegetais, curtos e etc Eu almocei faz mó cota Eu estou aqui já no meu quarto Uns mil vlogs atrás Eu tinha perguntado se seria da hora Compartilhar um pouco de pesquisa, de portfólio E essas paradas Então agora chegou esse momento São no momento 4h26 da tarde Da vez que eu ligo a minha câmera, parece que meu condomínio começa a ter uma síncope E ele fica fazendo muito barulho Até agora eu estava no mais puro silêncio que vocês poderiam imaginar Anyway, estou fazendo uma pesquisa para um portfólio que eu estou construindo Eu ainda não tenho um tema Então assim, eu não vou nem tentar explicar qual está sendo o meu raciocínio por trás da seleção das imagens Porque ele não existe No momento eu estou apenas pesquisando peças e coisas que me interessam Visualmente falando Não tem que ser um tema de pesquisa bibliográfica por hora Então eu não tenho que discorrer a respeito de uma referência de texto nem nada disso Os museus atualmente tem uma seleção online muito da hora Eu imagino que a pandemia tenha dado um grau para as peças serem fotografadas E colocadas à disposição dos nossos lindos olhos Eu estou fazendo uma pesquisa no Met Eu estava no Centre Pompidou, eu já fiz uma pesquisa no Guggenheim, no MoMA O portfólio não está nem perto de estar pronto Então eu não tenho nem estrutura, nem layout, nem diagramação Essa é uma parada que eu tenho que fazer até o dia 5 de fevereiro Famoso semana que vem Adoro trabalhar em cima do prazo, é tão gostoso Gente, para quem se interessa por pesquisa O Met tem uma seleção muito da hora de roupas de época Então eu fiz algumas seleções de filtro aqui, como vocês podem ver Eles têm um acervo muito, muito completo Então quem se interessa por pesquisa de moda e de peça e vestuário O Met é muito, muitíssimo completo Tipo, olha esse sapato, cara De 1910 A curadoria deles é, assim, surreal E você encontra tantas peças de época Que não tem marca, que não tem, assim, designer Até peças históricas, assim, que marcaram décadas da moda Marcaram épocas da moda No Met você também tem algumas opções de... Como chama aquilo? Eu esqueci De categorias bem específicas Então se você quiser pesquisar roupa de banho Por época ou se você quiser pesquisar coisas de seda E você não está, tipo, pensando exatamente em lingerie Ou roupa de baixo Mas você quer ver coisas que foram feitas com seda Você consegue selecionar também Mas você pode pesquisar por região Então se você quiser ver só design italiano Ou francês, alemão Enfim, você consegue, tipo, ser bem específico com o que você está procurando O plano pra esse momento de fim de tarde É continuar fazendo essa pesquisa Eu tenho que começar a editar o meu vídeo de quarta E o meu plano é amanhã filmar o meu vídeo de domingo Eu sempre coloco essas metas pra mim Como se elas fossem alcançáveis Mas talvez elas sejam E eu que não tenho a disciplina Mas isso é um papo pra minha terapia Semana que vem, entendeu? Eu sei que tem uma versão desse daqui com baunilha Já, tipo, meio temperado Mas eu sempre gosto de experimentar o tradicional E aí depois a gente se aventura nos sabores Mas se bem que sempre que tem esses sabores aditivos Eu não curto muito Mas enfim, eu sempre achei também essa embalagem muito bonita Então é isso Você foi tomar banho ontem, é? Você está cheiroso? Você está com cheiro de pompom? Você está com cheiro de pompom, meu bebê? Tá, eu estou me sentindo tão mafioso com essa corrente Peraí, pronto Bem melhor E esse cabelo Gente, hoje não é um bom dia, tá? Mas enfim, vamos experimentar essa parada aqui Obviamente tem gosto de aveia Porque tem o leite de aveia Mas é muito bom Cara, é muito bom Eu não tenho o que dizer Em termos de consistência 10 de 10 Em termos de sabor 10 de 10 Eu acho que ele está entre os meus favoritos Eu acho que é Não vou ainda fazer um ranking do mais favorito ao menos favorito Mas eu diria que ele e o barista da tal da castanha Estão competindo pelo mesmo pódio Enfim, eu vou fazer meu café da manhã E aí eu falo para vocês também como é que ele vai ficar no café Se eu vou gostar dele ou não E aí Chegou a hora Vamos fazer esse teste Cara É bom, hein Ele é zero doce É um leite zero zero doce true Então para quem não curte leite vegetal doce É uma ótima opção Eu imagino que o sabor de baunilha dele deve ser bem gostoso também Eu vou acrescentar um pouco de essência no meu café dessa vez Eu tenho acrescentado ultimamente Porque sim Mas é isso Muito gostoso Então se alguém tiver recursos para comprar esse leite Ou tiver também encontrado uma feirinha orgânica Que vende ele por 11 reais Em todo caso o nome da feira orgânica chama Chão Fica na Vila Madalena Vou deixar o endereço aqui embaixo Caso alguém queira ir conhecer Super legal Todos os produtos são orgânicos É gente, café da manhã é padrãozão Banana com aveia, canela e castanha de caju Esse café que está feito com o leite nude Que eu estou muito feliz É muito gostoso E é isso gente Eu vou abrir meu computador Dar uma lida É isso Eu estou pensando em descer para tomar um sol Aproveitar que está tipo um céu azul maravilhoso e hoje é feriado Mas antes eu vou editar um pouco do meu vlog Para dar esse update do que eu estou fazendo Estou editando meu vlog de amanhã Sim, a gente não trabalha aqui com muito tempo Entendeu? Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar com pressão Que eu mesma crio para mim Devido a minha falta de disciplina Nossa gente Que análise profunda Até parece que eu faço terapia Eu sei que eu não vou terminar ele agora Nesse espaço de tempo Porque eu estou afim de descer umas 11 Já são 10h23 Porque eu não quero pegar o sol da 1h da tarde Eu acho muito forte São 1h da tarde oficialmente E eu estou pensando em descer para tomar um solzinho Dar uma lida no segundo capítulo do esboço Eu provavelmente não vou ficar lá muito tempo Meu cabelo está tenebroso Mas enfim Eu quero tomar um sol antes que chova É isso Eu vou colocar um bikini Eu acho que meus pais estão chegando do supermercado Então quer dizer que meu sol vai ser limitado Pelo tempo de chegada deles Até a gente decidir o que a gente vai comer Então eu estou meio que em uma corrida contra o tempo Tá ligado? Agora são quase 4h da tarde E meu irmão está querendo ir no clube fazer academia E eu estou cogitando ir com ele Faz anos que eu não faço academia lá Vou me trocar Eu estou pensando em usar Obviamente um conjuntinho da Insider Acho que eu vou usar esse verde clarinho aqui Que é esse daqui que é lindo, sabe? Esse verdinho meio matcha Eu estou pensando porque depois a gente estava querendo passar no shopping Quer dizer, eu estava querendo passar no shopping para comprar um carregador de tomada Porque é uma parada que eu preciso comprar e faz muito tempo que eu não compro E aí eu estava pensando em ir toda de Insider Ser temática a respeito disso Talvez ir com esse topzinho preto Sabe, de gola para colocar depois da academia E levar uma camiseta para ir junto comigo Ou eu vou com o conjunto verde escuro deles Que também está bem lindo, né? Esse tom aqui de verde Também está uma coisa bem bonita Apesar de eu trabalhar com a Insider Tipo, né? Nesse sentido Eu gosto muito dos produtos dele Então aqui não está rolando publi Mas é só para deixar claro Que eu de verdade admiro demais a marca Gosto muito de todos os produtos Enfim Estou puxando o saco mesmo Porque é uma marca que vale a pena É isso Vou me trocar e eu mostro para vocês aqui Tipo, como ficou o look É o seguinte, gente O look Vocês já sabem São as peças da Insider que eu amo Shortinho Que é o motion short O energy top Que é tipo, maravilhoso É aquele shortinho que tem o bolsinho Que eu acho babado Enfim, não está focando Mas tudo bem Meu tênis da Nike Que assim que der foco Vai ser bem legal Com a meia da Ball Está aparecendo esse detalhe roxo Que eu não odeio Mas eu também não amo Enfim Mas eu não vou olhar muito Porque se eu lembrar que não existe Não existe, entendeu? Então é simples assim, né? Porque eu não vou chegar assim na academia Eu não tenho essa moral E eu vou pentear aqui a sobrancelha rapidinho Passar um desodorante Que é tipo, uma coisa bem urgente Bem importante, né? A bolsa que eu vou levar Vai ser essa bolsa aqui da Ball Eu vou tacar todas as coisas Que eu preciso dentro dela Que no caso vai ser meu desodorante pós-treino Meu perfume pós-treino O gelzinho de sobrancelha pós-treino Eu tenho que prender o cabelo, né? Que é um bom começo Eu quero fazer um rabo médio Eu não estou muito mais na tour do rabo alto Na época eu gostava muito daquele rabo aqui em cima Bem bela radite Mas atualmente eu tenho curtido muito mais a tour Do rabo meio de cabeça Ou do coque baixo, assim, sabe? Que é um bom look Assim eu fico parecendo a avó, né? A gente vai de rabo médio Aquele bem no centro da cabeça Que assim, sabe? E depois colar no shopping toda transpirada Mas... É, seguinte, humanos e humanas Eu acabei de chegar no shopping Eu não fiz nenhuma transição de rolês Porque eu estava no clube com o meu irmão E com a minha mãe E aí eu deixei eles em casa E eu queria vir no shopping de boa O plano é o seguinte Eu quero comprar aquela tomadinha Aquele adaptador do celular Para carregar Porque até hoje eu não comprei Então eu fico, tipo, dividida entre O carregador do meu computador E carregar meu celular no computador O que eu sei que não é nem um pouco saudável E depois eu quero ir na Zara Ver um saldão Ver o que está, tipo, remanescente O que eu sei que não vai ter nada Mas não custa nada olhar Comprar um protetor solar E é isso, gente Eu não tenho mais nada para comprar Qualquer coisa que eu comprar Que não seja o carregador E o rolê do protetor solar É excesso Ou seja, qualquer coisa que eu comprar na Zara É absolutamente desnecessário Anyway, é isso, gente Eu mostro cenas do shopping para vocês Sempre esqueço de pegar esse bonito Mano, eu saí da academia E eu estou toda suada nas pernas Está, tipo, muito feio Mas tudo bem É só isso que eu tenho para dizer 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 Eu comprei o carregador do meu celular Mas eu comprei um protetor solar Então, né Pelo menos eu não gastei meu dinheiro na Zara É, seguinte, gente Eu estou levemente frustrada Eu fui na Calunga comprar o carregador Lá, a bundinha do carregador E basicamente o cara falou que, tipo Não tinha Aí meu irmão olhou na internet para mim E tinha na Calunga Aí eu fui lá e falei Cara, olhei no site Está falando que tem Falando que dá para retirar aqui Aí o cara falou Então, é que ele foi furtado Então Não tem mais Porque ele foi furtado Eu falei assim Está rolando uma divergência de estoque Aí eu fiquei, tipo, assim Parça Oi Enfim Eu não sei se o cara estava com preguiça Ou se o cara, tipo Sei lá, velho Eu só achei muito balela essa história E é isso Resumo da ópera Eu estou indo para casa Estou comprando meu protetor solar Que, no caso, é esse daqui Da La Roche-Posay Estava com uma puta promoção Ele saiu, acho que, por 69 Geralmente ele é, tipo, seus 90 pau Alguma coisa assim Então, gente Finalmente eu comprei um protetor É isso Eu estou orgulhosa Eu acho que foi um passo grande para a humanidade Ou, no caso, para a saúde coltânea da Alice Anyway, estou indo para casa Porque eu estou com fome E cedo E é isso Beijo